É isso que tá matando. É isso que tá matando. É isso que eu gosto de fazer na xereca dela. Alô, ahai, alô, ahai. Aquelas garotinhas, é tão lindinha. Eu vejo moreninha e lourinha. Eu sou apaixonado por elas todas. Aham, 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 aham. O homem que não gosta de mulher. Corre, corre, só anda de marcha. Mulher é vaidade da humanidade. Ele gosta, é mesmo. É, não. Lá, 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 lá. Eu moro na minha rua. Vejo tantas garotinhas gritando assim. Damião, experiência. Você é muito bonitão. Damião, experiência. Você é muito bonitão. Com esse cabelão e esse barbão. Essa barba serve pra fazer cosquinha. No meu lugar, azinho. E tem barbinha. Eu moro na minha rua. Só tem garota bonitinha. Garota lourinha. Eu fico todo parado por elas, garota. Que eu vejo lá na praia. Que eu vejo lá na praia. Eu fico na solidão. Só imaginando o que eu posso fazer com uma garota. E dessa bonitinha. Eu, cá, com meu barbão. Ela fica me olhando. Que bicho feião. Um cabelão. Mas você sabe que eu adoro. Todas elas com minha amiga. E minha coleguinha. Pra gente não vale nada. Só vale amizadinha. Eu amo minhas colegas. Que eu tenho na minha ruazinha. Eu vejo aquelas criancinhas. Mãezinha é gritando assim. É bem o Damião. Com aquele barbão. Todo bonitão. Eu adoro ele. Porque ele só come feijão. Mas madame olha assim. E diz pra os garoto. Não olha pra esse bichão. Ele come camarão. Para nessa aí que eu morri.